Trancado nesse labirinto Pra esquecer da dor Os flashes me vem na memória Recordo toda a nossa história Os sonhos que a gente sonhou Tornou-se sombras no passado E quem andava lado a lado Logo se separou Briga, chora, beija e sinta Sonho e morra de amor A vida nem sempre é real Nem sempre o passado passou O presente nem sempre fica E hoje nem sempre é agora É o destino que batalha Pelo som da nossa história Independente dos seus erros e acertos Eu vou sempre estar No mesmo lugar A te esperar A te esperar Ah, 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 ah Os flashes me vêm na memória Recordo toda a nossa história Os sonhos que a gente sonhou Tornou-se sombras do passado E quem andava lado a lado Lá você separou Briga, chora, beija e sinta Sonho e morro de amor A vida nem sempre é real Nem sempre o passado passou O presente nem sempre fica E o hoje nem sempre é agora É o destino que batalha Pelo som da nossa história Independente dos seus erros e acertos Eu vou sempre estar No mesmo lugar A te esperar A te esperar A te esperar Sempre a te esperar A te esperar A te esperar A... 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 A CIDADE NO BRASIL